Os estudos começaram em 2020 no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O primeiro imunizante produzido totalmente no Brasil já foi batizado. Vai sair daqui com o nome de Spintec. A Spintec é a combinação da proteína S com a proteína N. Então dá o nome Spintec. E o TEC de tecnologia, porque é uma vacina tecnologicamente brasileira. Nesses quase dois anos de estudo, a vacina passou por testes em animais e, segundo o professor e diretor clínico, se mostrou bastante segura. Agora é preciso a ajuda da comunidade para o avanço das pesquisas. O recrutamento de voluntários para os testes em humanos já começou. Vão ser duas fases. Na primeira, 72 voluntários vão ser selecionados. Entre os pré-requisitos, ter entre 18 e 85 anos, estar em boa saúde e não ter tido Covid-19. Já para a segunda etapa, 360 pessoas vão ser escolhidas. Para essa etapa, ainda há outros pré-requisitos, mas a pessoa pode ter tido Covid-19. Todos os detalhes para se voluntariar estão no site ctvacinas.fmg.br A pessoa sendo elegível, a gente vai encaminhá-la para a faculdade de medicina, onde ela passará por um processo de triagem. Ela vai fazer exames de sangue, vai fazer exame clínico, eletrocardiograma, para saber se a saúde dela está ok, para ela participar desse ensaio. Após os testes em humanos que estão previstos para serem concluídos em 2024, a vacina vai passar por novos estudos. A estimativa é de que a Spintech esteja pronta, disponível no mercado para uso em 2025. E o professor conta ainda que a brasileiríssima Spintech, além de muito segura, tem se mostrado mais eficiente que as vacinas já disponíveis no mercado. O diferencial da vacina da UFMG é que, ao focar na imunidade celular, a gente consegue desenvolver uma imunidade que é igual para a Yuham, para a Delta ou para a Ômico, como os testes em animais da Spintech demonstraram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.